A emocionante série Segunda Pele, o preço da ordem, inspirada em ocorrências reais, retrata os dramas que os policiais militares passam no desempenho de sua missão. O que nem todo mundo sabe é que a super série está recheada de detalhes, curiosidades e easter eggs incríveis que aparecem ao longo dos seis episódios. Será que você identificou todos? Vem com a gente que nós listamos todos eles pra você. Atenção, esse vídeo contém spoilers. Pra começar, nas primeiras cenas aparece o prefixo 1775 da viatura do Sargento Gael. Esse número é uma referência ao ano de criação da Polícia Militar de Minas Gerais, a PM mais antiga do Brasil. E o fictício do 146º Batalhão é uma menção à idade que a PMMG possuía na estreia da série, 246 anos. Ô Copom, aqui é 8-1, próximo acrusamento, seguindo por ocorrência. O prefixo da viatura da Sargento Meili também é uma referência ao ano 1981, data de inclusão da policial feminino na PM de Minas. Imagens recuperadas de uma ocorrência impressionante na região do bairro de Santa Clara, na nossa vizinha Pedra Negra. Outra curiosidade é o nome da cidade Pedra Negra, em homenagem à história de Minas Gerais, marcada pela corrida do ouro e os metais preciosos de nosso estado, e a cidade da mãe do Gael. Você lembra Santa Rita? É em homenagem à Vila de Santa Rita, município mineiro hoje chamado Ritápolis, cidade natal do Alferes Tiradentes, Marte da Inconfidência Mineira, patrono de todas as polícias militares do Brasil. Inclusive é a Meire que foi buscar a minha mãe lá na rodoviária agora de tarde. É, e como é que ela está? Está bem, está vindo Santa Rita para eu visitar a gente. Os nomes das ruas de muitas cenas também foram em homenagem a fatos históricos relacionados à PMMG. A rua em que o soldado jesuíta morre em uma troca de tiros no primeiro episódio é a Rua 21, uma referência ao dia 21 de abril, dia da morte do Alferes Tiradentes, feriado nacional. Ô Copom, 1775 prioridade. Estamos aqui na 21, precisamos de cobertura na 21, Copom. Vem rápido. Já são mais de três horas aqui no Banco Inconfidentes, Machado. O nome da agência bancária onde ocorre o assalto com os reféns, o Banco Inconfidentes, também é uma homenagem à Inconfidência Mineira, liderada por Tiradentes. O Copom, parto iniciado dentro da viatura, parado na Cosa e no Damião. O nome da rua em que a viatura estaciona para realizar o parto é uma referência ao apelido que a dupla de policiamento a pé recebeu quando da sua implementação, dupla Cosme e Damião. E o Beco Passa 4, em que o infrator troca tiros com o sargento Gael e o soldado Fernão, é uma referência à Revolução de 1932, que teve participação direta da PM de Minas. No município de Passa 4, situa-se um dos pontos mais nevrálgicos deste conflito, mais precisamente o túnel da Mantiqueira. Ô Copom, prioridade. Um suspeito armado, acabou de trocar, tira aqui. Estamos no Beco Passa 4. Na cena em que o soldado jesuíta arruma-se para ir trabalhar, um dos brinquedos de seu filho é o paper toy do PM Amigo Legal, o mascote da Polícia Militar de Minas Gerais. E na tensa cena do processo administrativo do Tenente Celton, na parede ao fundo da sala, temos um quadro, onde estão inseridos os valores da Polícia Militar de Minas Gerais. Eu sei, senhora, mas por favor, eu preciso colher o termo do menor e, posteriormente, a gente vai colher o seu termo. E na cena da abordagem do menor infrator pela Rotam, ao fundo, temos a palavra Paz, em grafite, compondo a arte do muro. E o nome do policial militar veterano que aparece no final do último episódio é uma homenagem aos célebres veteranos da Polícia Militar. O primeiro nome, Juscelino, vem do capitão Juscelino Kubitschek, que poucos sabem que serviu na PM de Minas. O segundo nome, Riobaldo, é uma homenagem ao protagonista de Grande Sertão Veredas, uma das mais significativas obras da literatura brasileira, escrita pelo então capitão João Guimarães Rosa, que também foi um de nossos combatentes. E, por fim, Silva Xavier, mais uma vez, uma homenagem ao nosso patrono, o Alferes Joaquim José da Silva Xavier. O extinto Poço de Alferes corresponde, na atualidade, à graduação de subtenente. E aí, você tinha observado todos estes easter eggs? Agora fica a pergunta, será que teremos uma segunda temporada? E quais serão as curiosidades escondidas nos próximos episódios? Até mais e bora maratonar! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho